Música Música É uma hora que eu vi, meu Deus, eu não posso nem lembrar Música Eu queria só, eu nunca dei uma pra cada nessa, eu nunca falo em igreja de São Paulo Justiça, justiça, justiça Esse é o pedido da família de Josilene Alves, que foi encontrada morta dentro da sua residência No município de Brejo do Piauí, a 426 quilômetros de Teresina Ela tinha 28 anos quando foi assassinada a golpes de foice pelo companheiro Um homem de 64 anos Apesar da diferença de idade, o relacionamento era bem aceito pela família Faustino parecia um homem tranquilo e estava acima de qualquer suspeita Era uma pessoa calma, ele ia lá em casa, minha mãe conversava com ela Tomava café lá de boa A gente vê ele tranquilamente, mas nós nunca imaginava Ele tinha coragem, esse monstro, fazer isso com minha sobrinha Josilene e Faustino ficaram juntos ao todo por apenas 5 meses E o relacionamento do casal já tinha passado por um rompimento Devido ao ciúme excessivo do homem Esse cara junta uns 3 meses, aí separou, ele foi para São Paulo E ela conheceu outro do Pajeú, aí ela juntou com esse outro Passou pouco tempo também e separou Aí quando ela voltou para cá, ele já estava aqui, já estava morando aqui no Brejo Mesmo com os atritos na relação, Josilene resolveu dar uma nova chance ao homem Mas após dois meses de relacionamento, ela optou por um fim definitivo na união Faustino não aceitou o término e a atacou com uma foice Enquanto ela dormia em um colchão que ficava aqui no canto do quarto Uma criança de 4 anos de idade, filho da vítima, estava no cômodo E presenciou o crime O menino passou várias horas com o corpo da mãe Ele então saiu de casa e pediu socorro aos vizinhos Que chamaram o avô do garoto Raimundo dos Santos, pai de Josilene, encontrou o corpo da filha desfigurado Vi ela em cima do colchão, deitada de burro, atirra tudo sangue preto Não tinha mais nada, negócio de sangrando não Estava preto, ele matou ela uma hora cedo da noite Não foi de madrugada nem de manhã Só que eu lamento muito a criança passar até uma hora daquela Uma hora aqui dentro E eu chegar e encontrar ele de coca aqui no portão Do lado de fora, o portão ferroado por dentro E ele gritando socorro Ela disse, ô meu filho, na hora que eu vi na porta Eu já saí fora, ô meu filho, bora chamar a polícia O caso está sendo investigado pela delegacia de canto do Buriti Faustino não possuía antecedentes criminais E até então a sua personalidade agressiva ficava camuflada Com isso, até uma ameaça feita à Josilene antes do crime Passou despercebida pela família Ele foi lá em casa e falou, minha senhora Maria A Josilene me despachou Eu falei, oxê, já? Ele falou, foi, ela acabou de me despachar Mas só que eu vou vender umas coisas Eu vou me embora Mas só que eu vou esperar a resposta dela ainda Até 11 horas da noite Falei, é moça, vai embora Não dá mais certo, deixa ela viver a vidinha dela Deixa ela ir mesmo Ela tem um filho dela, vai criar, deixa ela viver a vida dela Aí ele pegou e saiu Aí perguntou para minha mãe Eu falei, não, minha mãe não está aqui não Está lá para a sua casa ainda Aí ele pegou e saiu Não falou mais nada, só falou isso Após a perícia realizada A limpeza do local do crime ficou a cargo da família E mesmo com o esforço Ainda é possível ver pela casa as marcas da agressão Além da lembrança As manchas de sangue e os tufos de cabelo espalhados pelo chão Não deixam a família superar a dor O chão estava cheio de sangue Que eu, nós, eu, mas a menina quase não a limpa Estava pregado já Aí as pessoas falaram, ah, quem está limpar Se o sangue está seco, vai para onde ficar a serâmpada Aí eu, mais ela, peguemos, jogamos sabão Cã de álcool e freguemos e freguemos Para ele era uma criança Eu achava, não sei o que foi envolver com um monstro desse Na idade dele ele devia ter pensado o que podia fazer Separar, se ela não queria Ou quando tivesse alguma coisa contra ela e ele Ele devia ter deixado ela de mão Saído, fora E deixado a vida de minha filha em paz Nós estamos oferecendo uma recompensa Para quem encontrar esse monstro Vem em algum lugar para denunciar Nos ajuda, por favor, gente Que nós estamos muito desesperados Nós que é justiça Nós que esse monstro traz das grades Nós estamos todos desesperados Enquanto esse monstro não for preso Nós não vamos ficar em paz Não vamos ficar em paz